Está no ar mais um bombando na rede! Hoje o quadro está mágico! Esse é Dynamo, um ilusionista inglês que vem se destacando a cada dia. Nós do APTV vamos mostrar algumas de suas mágicas mais incríveis. As apresentações normalmente são feitas assim, na rua e cercadas de pessoas. Aqui ele vai tentar fazer que todos os celulares das pessoas presentes toquem ao mesmo tempo. Ele se concentra. O público fica ansioso. Até que houve um primeiro celular, outro e mais outro. A galera vai à loucura! Aqui ele está em um campo de futebol, simplesmente congelado. Detalhe! Está parado em apenas uma das mãos, sem nenhum apoio para os pés. As pessoas não acreditam no que estão vendo. Ele se mexe vagarosamente e volta à posição vertical lentamente. Essa é outra mágica impressionante. Dynamo segura uma bola de basquete. Começa a pressioná-la com os dedos e, aos poucos, ela vai se transformando em uma bola de futebol americano. É, daquelas ovalizadas. Impressionante, hein? Bom, aqui ele está em cima de um prédio. As pessoas que passam lá embaixo nem imaginam o que está acontecendo. Dynamo surpreende ao ameaçar se jogar. Mas espera, como ele fica assim? O nosso mágico começa a caminhar calmamente pelas paredes do edifício. O truque é tão bem feito que é impossível ver qualquer corda ou cabo de segurança. Ele continua descendo até chegar à calçada. Que sensacional! Aqui nosso mágico está em uma roda de amigos. Ele pega uma moeda e um copo. Perceba que sai uma fumaça quando ele pressiona a mão sobre a moeda. Ao tirar, descobrir o objeto, a moeda está estampada no vidro do copo. Para finalizar, aqui ele pega uma garrafa pet pequena. Começa agitando a garrafinha. Veja que já formou uma espécie de suor na garrafa. Ele dá mais uma agitadinha. E veja, a água que estava dentro da garrafa virou uma grande pedra de gelo. Tudo isso aos olhos de todos e sem nada nas mãos. Incrível, né? O Bombando na Rede fica por aqui. Até semana que vem!